Beleza? Estou com o Figma, para quem não sabe, é uma ferramenta que a gente vai trabalhar com vetor. Então você pode entrar em Figma.com, caso você queira, depois explorar, cria sua conta e cria um novo design. Então vou colocar aqui uma interface. Vou colocar aqui um nome para ela, interface padrão. Então vamos lá. Vou apertar a letra F de novo. Vou selecionar aqui Desktop. E olha só que legal, já criou para mim o tamanho de uma tela. E esse aqui, vamos supor que esse seja um tamanho de uma tela. Então se eu segurar aqui o Ctrl e usar a roletinha do mouse aqui, posso dar um zoom. Uma coisa que eu gosto muito, para quem não sabe aqui, não sei se dá para ver, eu tenho um mouse vertical, ergonômico. Olha que legal. Vocês estão vendo? Está uma pequena tela aqui embaixo agora, mas enfim, aqui no botãozinho do meio, a gente usa a mãozinha para clicar e arrastar. Só que aqui não vai rolar, porque esse mesmo atalho, na verdade, eu coloquei aqui do Mac para fazer isso. Então eu seguro o Shift, o Shift, e gira a roletinha do mouse para ir para o lado, e sem o Shift, ele faz assim. Aí o Ctrl para dar um zoom. Ctrl aqui, para dar um zoom. Beleza? Então tá lá, vamos supor que essa seja uma tela, no desktop mesmo. E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar ela um pouco, porque em uma página web, normalmente ela é maior, não fica só o tamanho da tela ali. Às vezes tem uma barra de rolagem, alguma coisa assim. Tá bom assim, por enquanto. Então o que eu vou fazer? Vamos supor que eu já tenha um Airframe, um esboço que eu fiz na mão, mas eu vou fazer direto aqui. Uma coisa que eu aprendi é que o ideal é a gente começar sempre com escala de cinza, então pensar em criar uma estrutura. E sobre o que é esse site que eu vou fazer? Vou fazer uma vitrine. Vamos anunciar qualquer coisa. Pensa aqui, produtos. Então, por exemplo, um e-commerce. Enfim, uma coisa assim, nesse sentido aí. É bem simples. Vou apertar esse atalho aqui, o R de retângulo. Vou colocar aqui um cabeçalho. E já vou renomear. Isso é importante, hein? Renomei. Cabeçalho. Vou colocar aqui esse cabeçalho. Crie um hábito de renomear os seus frames, né? Isso aqui na direita, na esquerda aqui a gente tem um frame. Inclusive, isso aqui eu vou colocar assim, tela, vitrine, vai. Vou colocar só vitrine. É uma vitrine que eu vou fazer. E é muito importante você renomear aqui para você não se perder depois, né? Então eu vou segurar o Alt e vou arrastar. Tá vendo que ele ficou o mouse e ficou duplicado? Se eu segurar um Alt e arrastar aqui, ele já duplica para mim. Olha que legal. Ele duplica essa ferramenta aqui. Então eu vou jogar lá embaixo. E esse aqui, agora eu vou usar um atalho aqui, que a Jamile, minha aluna, vai lembrar disso aqui, ó. Ela passou por isso lá na sala de aula. Ela falou, professor, mas eu quero aumentar o tamanho da minha tela. Como é que gruda esse cara aqui embaixo? Eu quero aumentar esse tamanho também, se eu quiser aumentar meu frame, ó. Ó. Tá vendo, ó. Como que fixa esse cara aqui embaixo? Então, para fixar esse cara aqui embaixo, o que que a gente vai fazer? Vou colocar ele aqui embaixo primeiro, né? Eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo aqui esse Constraint aqui, ó. É uma referência que ele tem. Então eu coloquei a referência dele. Em vez de colocar lá para cima, eu coloquei aqui para baixo. Então se eu aumentar o tamanho do frame de novo, agora essa parte aqui do rodapé, ele vai vai seguir junto. Certo? Beleza? Então fica a dica aí. Então eu já tenho aqui um cabeçalho, um rodapé, mais ou menos mesmo tamanho. Deixa eu ver o que mais que a gente vai fazer aqui. Eu vou definir um site, né? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar a letra T. Vou colocar um título, né? T não é T de título, é T de texto. Mas tá vendo que a fonte tá bem pequena aqui? A gente vai aumentar. Vamos colocar aqui, a loja de carro. E a gente muda, né? Vamos mudar aqui. Vamos mudar o tamanho dele. Vou colocar 64 aqui, ó. Deixa eu clicar primeiro aqui, ó. Vou mudar aqui. 64. Por enquanto. Opa! Nossa, eu tô me perdendo com o atalho aqui, viu? Maransite. Beleza. Car. Maransite, car. Pronto. Loja de carro do Maransato. Uma coisa legal do Figma é que ele deixa alinhadinho, ó. Tá vendo? Ó. Ele deixa alinhadinho aqui pra gente. Então eu vou deixar assim mesmo. E aí, o que mais que a gente vai pôr aqui? Vou colocar um ícone. Então eu vou clicar em plugins aqui, botão direito, plugins. E eu tenho dois plugins aqui. Se você quiser acrescentar mais, você vai clicar em manage plugins. Ou melhor, botão direito, plugins, bronze plugins in community. Então você tem comunidade. Tem muitos plugins aqui. Eu encontrei alguns bem bacana. Por exemplo, de ícone. Aqui, ó. Icon. E coloquei esse material design icon. Então eu vou usar ele. Vou colocar um... Aqui, um plugins de novo. Material design icon. Vou procurar um ícone de um carro aqui. Só pra gente ver. Ah, ele tem um tutorialzinho. Como se fosse a primeira vez que eu tivesse acessado isso. Mas não é. Car. Car que não, né? Car. Vamos ver. Não tem um carro aqui. Beleza. Ah, esse aqui mesmo. Tá bem pequeno aqui, mas eu vou segurar o shift pra aumentar ele proporcionalmente, ó. Pra ele manter a proporção aqui. Por enquanto, deixar assim. É bem simples, tá, pessoal? A ideia daqui do design de interface é começar como se fosse um protótipo. Como se fosse um airframe mesmo. Depois a gente pega logotipo, coloca algumas coisas aqui. Se bem que normalmente o logotipo fica na esquerda, né? Vamos pôr aqui desse lado. Beleza. Já tem um Maransite, cara. Vamos colocar o seguinte, ó. Modelos. Beleza. É bem simples, gente, o que a gente vai fazer. O importante é que eu quero focar na ferramenta, não no site em si, tá? Então aqui, modelos. E eu quero manter aqui uma distância mais ou menos igual. E o que eu vou fazer? Agora eu vou criar um retângulo aqui. Olha que legal o que eu quero fazer. Mais ou menos assim. E aí eu vou segurar o Alt de novo. Pra duplicar. Vou selecionar os dois. Segurar o Alt. Duplicar, ó. Virar 4. Mesmo se eu deixar aqui o espaçamento errado, a gente pode simplesmente selecionar aqui. E ajeitar aqui, ó. Que legal, ó. Pim. Já acertou. Tá vendo? E uma boa prática que eu andei descobrindo aí que é, que a gente pode fazer é o seguinte. Deixa eu duplicar mais um. É manter sempre pela... um tanto assim, se tiver uma barra, no caso, uma barra horizontal. Pra o usuário saber que tem continuidade aqui. Nesse caso, seria legal a gente colocar um... um carrossel aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, segurar um Alt também. Duplicar tudo isso aqui pra baixo. De repente, dar um espaço grande aqui e colocar algum outro título aqui, ó. É... talvez vou dar um Alt aqui também, ó. Duplicar esse cara aqui. Então, primeiro, pessoal, a gente começa com a ideia que a gente vai colocar aqui pra depois colocar os detalhes. Só o detalhe é por último. Porque se você colocar muito detalhe, você vai ter problema pra duplicar depois, né? Inclusive, eu acho que a ideia disso aqui é só pra ter uma proporção, tá? A ideia disso aqui agora. Depois a gente vai remover e depois que a gente pegar o primeiro aqui e detalhar ele, a gente duplica de novo. E o que eu vou fazer? Aqui, na verdade, eu posso colocar assim, mais vendidos. Mais procurados. As marcas mais procuradas. Modelos. Modelos mais procurados. Isso aí. Beleza. É... E aqui, os carros de luxo. Eu vou começar a detalhar agora esse conteúdo aqui, ó. Conteúdo de cada quadradinho desse. Uma coisa que eu quero fazer aqui também, que eu gosto, né? Mas é frescura minha. Mas eu gosto de... Costumo colocar um pouco de... De Radius aqui, ó. Né? Já fica um pouco bonitinho. Eu achei que ficou legal. Vou manter assim. Aí, o que eu vou fazer aqui? Talvez... Estava pensando em colocar uma imagenzinha e um outro retângulo. Vou segurar um Alt aqui pra criar um outro. Retângulo aqui pra baixo. Vou colar ele aqui. Vou subir aqui. Só pra gente ter uma ideia aqui. E esse cara aqui, por exemplo, eu vou deixar branco. Eu vou deixar uma borda. Uma borda não necessariamente precisa ser preta. Mas depois a gente arruma. Vou colocar uma borda aqui também. Depois a gente arruma a questão de... Pra ficar mais bonito. E o que que eu vou fazer? Aqui em cima, ó. Vou clicar nesse botão aqui. Pra separar os cantos, né? Então eu vou pegar aqui e separar aqui zero e zero. Aqui em cima pra ele ficar só embaixo. Então eu já dei uma separada aqui. É uma alternativa que eu vou fazer. Depois eu vejo sobre sombra, essas coisas, né? Então o que mais? Acho que eu vou pôr uma foto aqui já de exemplo, hein? Vou pôr um texto. Vou pôr um texto aqui dentro. Oito mil... Um RS, um sifrão. Oito mil... Novecentos e oitenta e nove. Deixa eu ver. Qual que é o título mesmo? Modelos mais procurados. Tá muito barato isso aqui, né? 28 mil. Aí eu vou ter que diminuir o tamanho dessa fonte um pouco. Talvez pra 36, né? Aí eu vou copiar isso aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. A vista. Se bem que carro, normalmente você põe o valor de parcela, né? Parcelas de oitocentos e oitenta e nove. Ah, eu vou colocar o seguinte. Quarenta e oito... Nem sei. Quarenta e oito de oitocentos e oitenta e nove. E aqui sim eu vou diminuir o tamanho da fonte também. Vinte e quatro talvez. Vou pegar uma foto. Vou pegar um Fusca legal aqui, vai. Esse Fusca, eu gostei dele. Então eu vou copiar a imagem. E vou colar aqui. Opa! Vou colar. Tá aqui. No carro. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer um negócio bem bacana que eu aprendi com meu amigo Rodolfo, que é meu aluno. Mas ele é designer, então eu que tô aprendendo com ele. A realidade é essa. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um esquema de máscara. Vou colocar esses dois juntos. E vou colocar a máscara. Botão direito. Use Mask. Olha que legal. Então eu vou movimentar aqui a máscara. E aí é o seguinte. Esse cara aqui eu vou jogar em cima. Essa parte branca aqui. Esse cara aqui. Esse retângulo branco. Porque a máscara e grupos acabou ficando pra cima. Tá vendo? Então eu vou colocar o seguinte. Imagem. Card. Vai. Tá bom. Image card. E aí eu vou procurar o outro retângulo. Que é a parte que tá com a borda de baixo. É esse aqui. E esse cara aqui. Price. Vou chamar ele de Price. Vou colocar ele aqui. É que esse cara aqui acabou ficando pra fora. Vou pôr ele pra dentro da vitrine aqui. Beleza. E o Price. Eu vou colocar o. Food. Price. Ignora o. O texto tá gente. Só pra dar uma diferenciada mesmo. E é claro que esses valores aqui. Eu tenho que colocar pra cima ainda né. Eu vou agrupar isso também. Talvez. Talvez. E aqui tem uma coisa que tá faltando. Ele acabou ficando menor aqui ó. Vou aumentar um pouco. Isso. Pra dar o tamanho. Né. Na verdade. Eu só preciso ver se esse cara tá por cima. Só que eu acho que esses dois aqui. Tem que ir pra baixo. Isso. Isso que eu queria. E aí o que que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar tudo isso aqui. E. Eu vou tirar esse de baixo aqui. Eu vou tirar o. Eu vou tirar essa borda preta aqui. Aqui ó. Vou tirar essa borda. Só que eu vou pegar tudo isso aqui. E vou colocar acho que uma sombra aqui. Que vocês acham. Colocar um efeito aqui ó. De shadow. Eu gosto muito de usar esse efeito de shadow. Então eu consigo alterar esse efeito aqui de shadow. Vou clicar aqui ó. Por exemplo. Colocar aqui quatro. E quatro. Pra ele ficar aqui na. No canto inferior direito. Tá vendo? E aí eu consigo mexer no blur aqui. Talvez aumentar mais o blur. Pra dez. Vamos ver se fica bom. Olha lá. Eu acho que fica legal. Agora que a gente já tem um esboço aqui. Desses outros quadrinhos. Eu vou pegar esse principal aqui. Que já tá aqui. Vou pegar esses outros aqui. Vou inibir todos eles. Ter uma referência com aqueles outros de baixo. Então. Agora sim eu vou duplicar. Vou segurar um alt. Porque é o seguinte. Pra mim. Agora sim. Eu já tenho um exemplo de um card pronto. Ou não. Vou mexer na tipografia antes né. Vou manter aqui ó. Que eu deixei. Escondido. Vou deixar aberto por enquanto. Aqui no rodapé. Deixa eu só colocar alguma coisa. Colocar mais um texto aqui. O que eu vou fazer aqui então. Vou mexer na tipografia. Vou acertar ó. A distância aqui ó. Tá bom aqui. E vou. Fazer o seguinte. Vou mudar. Vamos achar uma tipografia pra gente usar aqui. O site de venda de carro. Opa. Racing. Ó o nome. Olha o nome da fonte. Racing. Vai essa. Vai ter que ser essa. Ah. Aqui eu vou colocar o seguinte. Carros de corrida. Só pra ficar assim. Racing. Racing sans money. Vou colocar a mesa aqui ó. Maran site car. Vou aumentar isso aqui um pouco. Um pouco mais. Que esse aqui vai ser o. Eu não fiz um logotipo aqui né. Mas vamos supor que seja esse aqui. Vai. Já definimos uma fonte né. E aqui inclusive. Acho que dá até pra usar essa fonte também hein. Deixa eu ver. Cor. Vamos fazer a nossa paleta de cores. Como que eu vou fazer isso ó. Eu vou pegar. Eu vou criar um outro frame aqui. Apertar uma letra F. E criar aqui ó. Não sei porque meu mouse ele não tá. Ele não tá mudando o ícone algumas vezes aqui. E aí o que que eu vou fazer. Vou fazer uma paleta de cores. Vou fazer um retângulozinho aqui. E aí vou duplicar ele né. Ficar um alt. Beleza. E aí eu gosto de fazer assim ó. Paleta de cores. Ó. Vou colocar um botão aqui ó. Coisa que eu não fiz né. Então eu vou colocar aqui um cinza mais escuro. Certo. Aí aqui um cinza um pouco mais claro que o primeiro. Então eu vou pegar essa mesma cor aqui. Vou colar aqui. E vou alterar. Ó. Vou colocar um pouco mais claro. E vou pegar essa mesma cor. E vou alterar aqui. Na verdade o certo era fazer isso antes né. Aqui mais ou menos. É mais ou menos do jeito que tá. E aqui eu vou fazer. Pegar uma mais clarinha. Beleza. Aí. Uma vez que a gente tem uma paleta de cores. Eu vou pegar por exemplo esse aqui. Que é a cor mais forte minha. Então eu vou pegar por enquanto. Eu vou deixar igual aqui. Simplesmente vou copiar. Quando a gente faria primeiro o protótipo tudo sem colocar cor nenhuma. Colocar centralizado aqui. Aqui talvez ficaria o meu botão. Por que que esse botão aqui? Botão de destaque. Vou diminuir um pouco aqui. Colocar alguns textos aqui ó. Login. Talvez. Só que isso aqui vai ser uma fonte. Mais padrão. Talvez aquela. Será que é essa aqui mesmo. Por que que eu falo uma letra mais padrão? Porque ela vai ser pequena. Uma letra é uma fonte pequena aqui. Uma linha. Online. E aí o que que eu vou fazer aqui? Eu quero dar um destaque. Dar um destaque para esse cara aqui. E aqui eu vou colocar um texto aqui também. Vou colocar um texto branco é claro. E aqui eu também vou colocar um radius aqui talvez de 10. Pessoal. Sem perfeccionismo. Vou deixar assim mesmo. O foco nosso aqui. Então a gente vai ter um azul e um vermelho. As duas coisas. Então eu vou pegar um azul mais forte aqui. Para seguir o padrão. Da cor mais forte. E já vou copiar ela. E aqui é o seguinte. Vou colocar um outro. Que é um azul um pouco mais claro. E aqui embaixo eu vou fazer um tom de vermelho. Então eu já tenho uma paleta de cores aqui. Agora eu vou começar a usar. Então eu vou colorir meu site. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Antes de colorir. Eu vou definir as cores padrões aqui. Então eu vou dar um nome. Eu vou clicar nesses pontinhos aqui. Essas quatro pontinhos. Style. E vou dar um nome para essa cor. Vou dar um mais aqui. Vou chamar isso aqui. De dark blue one. Por exemplo. Dark blue one. Vou chamar isso aqui. Vou clicar aqui. Mais dark blue two. Certo? E aqui eu vou chamar de. Vou clicar mais. Um blue. Só isso. E aqui. Vou clicar em. Opa. Mais não. Aqui nos quadradinhos. Depois em mais. Colocar light blue. Vou fazer a mesma coisa aqui. E aí eu vou vir aqui. Por exemplo. E vou escolher. Vou escolher aqui uma cor minha. Então eu vou clicar aqui no mais. Mais não. Desculpa. Nos quadradinhos. Eu vou selecionar. Então por exemplo. Se eu quiser essa aqui. É só selecionar ela. E ela já cria um link. Isso que é interessante. O que que eu quero dizer com isso? Como ela criou esse link. Se eu simplesmente mudar o meu dark red. Eu falo. Esse dark red não está legal. Quero mudar ele. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar nele aqui. Deixa eu ver. Se eu listar aqui. Ah não. Se eu botar o direito nele. Edit style. Não vai dar pra ver aqui. Mas eu consigo editar ele. Se eu editar ele aqui. Ele vai alterar todos os lugares. Que está usando. Está vendo? Então eu consigo. Ter produtividade aí. Para não ficar alterando. Um por um. Imagina todos os lugares que eu uso essa cor. Então eu crio essa referência. Então eu vou dar um ctrl z. Porque ele é vermelho na verdade. Para manter como estava. Só que ficou ruim. Eu não gostei desse fundo escuro aqui. Acho que para eu rodar a perna ficou legal não. Talvez esse aqui. Não. Talvez esse aqui. Sei lá. Vai esse aqui mesmo. Aqui ó. Esses caras aqui. Como está meio claro agora o fundo. Vou deixar aqui branco. E esse cara aqui. Quem que vai ser? Eu vou pegar aquele azul. Só que ele está agrupado. Então eu tenho que desagrupar ele. O que eu vou fazer? Ctrl shift G. Aí ele desagrupa. Só quero pegar esse cara aqui. Olha lá. Deu um destaque aqui. Posso agrupar de novo. Ctrl G. Aí eu vou selecionar uma cor para o meu rodapé. Talvez eu vou colocar o azul aqui. Ficou muito escuro esse dark aqui. Talvez esse aqui. Ficou legal. E aí todas essas fontes aqui também. Eu vou deixar. Eu vou deixar branco. Aqui eu vou dar uma cor para esse cara. Talvez esse cara aqui. Eu vou usar aquele vermelho. Olha que legal. Não é assim uma interface que se diz. Nossa. Que interface bonita. Mas. Tá lá. Bom. Aí acho que está pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou realmente esconder esses caras aqui. Para poder estar criando os outros aqui agora. Eu vou segurar o alt de novo. Vou duplicar tudo isso aqui. E voilá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui por exemplo. E duplicar aqui para baixo. Vou colocar por cima mesmo. Por enquanto. Pronto. Agora eu tenho a minha página aqui de. Meu site de carro. Não está mais bonito. Mas o mais importante que eu queria. Era compartilhar. Um pouquinho dessas ferramentas aqui. Coloquei escala de cinza. Depois coloquei cor. E deixa sua sugestão aí. Ah. Antes disso. Vamos colocar a cor aqui também. Né. Essa fonte aqui. Talvez. Talvez esse azul aqui. E esse é o meu site de carro. Espero que tenha servido um pouco aí de aprendizado. Foi para mim. Foi. Que a gente vai praticando. A gente vai pegando um pouco das mães aqui. Mas eu estou gostando muito de fazer esse tipo de coisa. Não está muito bonito. Mas. O fato é que é o seguinte. Aqui. Se você quiser. Ele já fica salvo. Né. Na nuvem. Mas se você quiser exportar. Se você quiser ver CSS. Ele tem bastante coisa aqui de CSS. Já. Você clica aqui. Ele já traz para você a cor. No hexacode. Né. No geral. Se você selecionar. Tudo aqui. Você tem muita coisa aqui de CSS. Pronto. Para estar utilizando o front-end também. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E tchau. 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 E tchau.